Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Depois do grande sucesso do ano passado, o famoso Grupo TOL volta a se apresentar no dia 11 de dezembro na cidade de Itapes. Desta vez, o Grupo TOL apresenta o espetáculo Sir Queen, com um apaixonante show de luzes e acrobacias teatrais. O espetáculo, que será realizado na Praça Central a partir das 9 horas da noite, será aberto ao público. O evento é organizado pela Prefeitura Municipal de Itapes, através da Secretaria de Educação e Cultura em parceria com o SESC. Olá, TAPES! Oi! Nós somos do Grupo TOL, e dia 11 de dezembro, às 21 horas, estaremos na Praça Rui Barbosa com o nosso espetáculo Sir Queen! Esperamos por vocês! Vê! Vê! Vê!